Bom dia, pessoal! Tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa aventura gastronômica. A gente saiu lá de Firenze e pegou uma hora de estrada para vir parar no vilarejo de Víquio. A gente veio conhecer a locanda Antiga Porta de Levante. Quem vai apresentar para a gente um pouco mais da gastronomia da Toscana é o Chef Christian. Música Piacere, Ministra! Ciao! Daniela, piacere! Aqui é onde estamos nós agora. E essa era a porta antes do terremoto. Ah, depois do terremoto... Foi construído como o nosso lugar. Os tedescos retirados da Segunda Guerra Mundial Hão destruído tudo. Aqui é uma zona de guerra mais forte, não? Porque essa era a linha gotica. Porque o pão na Itália corta por assim. E aqui onde estamos nós é a parte de Itália entre a Emilia-Romagna e a Toscana. É stata a última linha defensiva tedesca em Itália. E aqui é uma porta que se entrava... Agora cê é um outro local que se entra... Se entra sotto a parte que eravamo nós. Que, mas, aveva as portas e guardava verso a collina. Quella parte lì, invece, é sottoterra. Siamo sotto a pedana. Quella é um presidio. Quella é a Tarese. Nel Val d'Arno. É a panceta que fazem... Nel Val d'Arno, com o arista. Então, com o arista, com o arista, com o arista, com o arista, com o maial. E usam esse misto spezia, esse drogo, porque é tipico. Cê é peposo à limprunetina, eles fazem o spezzatinho da San Giovannese. E o stufatão com esse drogo, onde cê é cannella, onde cê é noce moscata. E usam a mesma speziatura para solare a panceta. E essa é a parte, invece, da... Sulla strada. Lí siamo sotto o livello della strada. Qui, da noi, dal 2000... 99-2000, on iniziato a sostituirir San Giovannese e Pinon Nero. E ci sono diversi produttori di Pinon Nero, perché se non resi conto, é climaticamente San Giovannese non arrivava mai a maturazione e non riusciva a sviluppare come quello che sviluppa in Chianti, Montalcino, Montepulciano. Questo é uno dei migliori vinsanti. Prende premi tutti gli anni. Ok? Penso, e questo cê ha 20 anni, ok? É l'annata corrente che loro vendono, perché sta a 10 anni, é? O prezzo retail di mercato, vinsanto e frascole, é 50 euro con la bottiglietta. Scusate, ma vinsanto é como um passito ou non? Como fin cotto? No, cotto ou non. Vinsanto, allora, é la vendemmia é como una vendemmia normale. Quindi uva é como se dovesse fare vino secco. Da noi vem preso. L'uva é venga messa a seccare. Cicci a graticci, cicci a rete. Di solito sono tipo fenili in cima alle colline, perché cê é bisogno de excursione termica e de ventilación. Quindi sono aperte. Viene fatta appassire, una volta già raccolta, una volta appassita l'uva, santo perché, si dice, venisse poi pressata, cioè se fosse un tempo per la raccolta, e santo perché venisse pressato sotto Natale. O legal do Cristian è che ha molto contatto con i produttori. Questo ajuda molto nel momento di avere produttori di qualità. E lui è iniziato molto cedo, 22 anni, è con 42 anni, già sono 20 anni di cucina, e lui va mostrare un pochino di quello che ha aprenduto con noi, con una ricetta tipica d'arco, che è un torteo recheato di batata. Come si chiama il piatto che andiamo a fare? Tortali mugellani, che poi da noi ogni famiglia cambia, da noi si... Allora, in nord della valle li fanno piccolini e totalmente bianchi. Allora, basi rari sono patate nel ripieno, aglio, poco prezzemolo, più che si scende, più che prenda il sapore. Noce moscata quasi tutti, noi ci si mette un po' di concentrato, c'è chi ci mette l'affioramento del ragù, siccome spesso venga servito il ragù di manzo, quindi il grasso che affiora nella cottura del ragù, quando riduce vi è messo per dar sapore, ma ogni famiglia, anche dentro ogni famiglia, c'è una variante. Gli ingredienti base sono patate, aglio, prezzemolo e il ripieno base. E anche la dimensione, nel nord della valle, fanno piccolino, una sezione quadrata di 3 cm per 3, io faccio una dimensione media, sarà intorno ai 4-5 cm, c'è chi li fa più grandi, più piccoli. Qui è farina... 0-0, sì. 0-0 perché devi pensare, a noi serve una farina che ci abbia poca forza, che sia facile da stendere, perché prima si stendeva a mano. Quindi con il materiale non c'era bisogno di un'elasticità importante, ma ci voleva anzi una pasta che dopo che è riposata fosse facile da stendere. E un po' di olio. Ha messo più o meno quanto di farina? Farina che sono 300... Di solito ora si calcola, diciamo in tempi moderni, un uomo di misura media, 65 g, 100 g di farina. Però la pasta deve riposare per essere... prima di essere estesa, l'olio la preserva un pochino di più dall'ossidazione elassica, dovrebbe l'ossigeno sulla cosa. E te saprò un po' di più. Sai che mi manca fare tortelli in Sud America? Sono fatte in quasi tutti i continenti, perché nel Sud America? Sai, è il piatto della memoria per me, quindi quando vai e la devi fare, ti fa la famiglia, ti chiedono di fare qualcosa di rappresentativo e le patate si trovano più o meno ovunque. Farina e uova anche, quindi insomma... E... Ora in India magari non glielo faccio con il ragù di manzo, perché non si può, insomma... E ti ricordo la prima volta che hai fatto un impasto? Ero bambino, perché ho memoria della nonna che faceva l'impasto e mi metteva a sedere sui tavoli e mi dava l'impasto per giocare, anche perché era una cosa sicura, è una cosa che poi i bambini fargli lavorare con le mani, era un po' sicuro, perché poi una cosa che vedo anche con le mie figlie, quando fai lezioni con i bambini, una cosa i bambini possono mettere in bocca senza nessun rischio. Meglio di Play Doh. E poi ho detto, la mia nonna era bolognese, quindi... per lei erano tortellini e cappelletti, vedere questa signora che girava tortellini e cappelletti, da bambino mi ricorda quasi una sfida, perché vedere questa monolità, questa cosa... e poi a memoria del giorno degli santi, prima delle benedizioni ai cimiteri, c'era questa riunione di famiglia, mio nonno erano quattro, tra fratelli e sorelle, quindi io rispettivo e moglie, e quando si trovavano per le benedizioni al cimitero, era il giorno in cui le donne si ritrovavano intorno alla tavola e c'era sette, otto donne che impastavano, chiacchieravano e facevano impasta. L'impasto, lo dice, ora se ora si pigia, torna indietro, c'è l'elasticità, però è una farina molto povera, quindi non ha tanto, uno sviluppa tanto glutine, tra se uno aspettasse un quarto d'ora, perdi questo effetto e si rilassa e quello poi permetteva di stendere a mano senza durare fatica ulteriore, perché se ti inizi a stendere una pasta con un matterello così, vedi che poi si stende e rientra. Allora, se hai la macchina elettrica puoi tranquillamente stendere, perché tanto la forza della macchina te la stende direttamente senza nessun tipo di problema. Se vuoi stenderla tradizionalmente a un matterello, è bene lasciarla riposare, ora è caldo, quindi sente subito l'umidità e si rilassa praticamente, vedi, quasi subito, e quindi in 10-15 minuti e poi te la puoi stendere. Quello da evitare è di fargli fare davanti alla finestra, se la toccata ha già fatto un po' di crosta e fare pellicola, perché se no quando si stende si strappa. Ah, questa è una misura media? Questa è una misura media. Gente, ora è il tamanho di un po' di macchina e di un piccino. Questo si vede della nonna, no? E' per questo che la nonna era il capo a casa? Dicevano che era l'arma, dicevano che il nonna o tornava tardi o prima che andasse fuori gli faceva vedere il matterello, la nonna e il nonna. Poi ti dà l'opportunità di non spingere, io non spingo mai, cioè le mani sono piatte. Vedi che questa è ancora elastica, io stendole. Poi giro il lato e continuo a stendere. Questa è ancora molto elastica, però non è un problema. E poi, quando avevi le parti abbastanza grandi, consistenze e volumi, la tecnica è stendere sopra il matterello. Quindi spesso vedevi poi questo step qui e giravi e ce l'ha già pronta sull'altro lato. Partendo da una pallina regolare, mantenere il cerchio voleva dire avere più o meno lo stesso spessore su tutta la superficie. E io, in memoria della nonna, comunque se vedi le sfoglioni, quando avevano queste dieci uova iniziavano con una parte e la pasta era sotto il banco e via via la tiravano su e la avvolgevano intorno al matterello per estenderla tutta. Questa è la partenza di tutto, a prescindere dallo spessore. Aspetta se va lassù il tagliere. E poi da qui si recupera tutti i vari formati. La prima parte veniva di solito perlomeno a memoria mia a casa lasciata un pezzetto così messa a seccare e poi si metteva nelle zuppi o nel brodo all'inverno perché fuori dal frigo secco era una pasta secca che stava in un vasetto aveva il brodo aveva la minestra di verdura e la sera soprattutto d'inverno per farla più ricca aggiungevano e poi i formati si parte dalla dalla pappardella che è il formato più grande la tagliatella o fettuccina perché poi ci sono anche dei formati che sono analoghi nelle varie parti d'Italia ma cambia il nome il tagliolino il quadretto fa il cannellone se uno taglia la striscia fa la lasagna e poi faccio vedere le paste ripiene questo per noi è un tagliolino qui in zona per qualcuno è una tagliatella e la tagliatella nostra per qualcuno è una pappardella e questo lo chiamo un strappone perché è grande però diciamo in Italia mette d'accordo tutti e codificare queste cose non è proprio non è proprio facile e chi può dire come va fatto il ripieno il ripieno è un soffritto quindi leggermente si tritaglia il prezzemolo si mette in olio freddo si fa a prendere il calore inizia a soffriggere aggiungiamo un pochino di concentrato di pomodoro e un pochino d'acqua per idratare continuiamo a cuocere lentamente e poi quando si riempie il condimento le patate sono lessate con la buccia poi per lasciarle più asciutte perché sennò bagnerebbe l'impasto schiacciate semplice semplice un po' di formaggio questo volevo chiedere e lì dipende allora io non uso il parmigiano ma uso si chiama Grammugello Baldino ci sono una famiglia originale del nord che c'è un'azienda qui che fa latte fanno formaggio e fanno queste forme a 5-6 kg si chiama Grammugello Baldino forse dopo ve lo può assaggiare perché è nel menù e lavorano con questo latte vaccino e sembra quasi un parmigiano ricorda come è grana sono forme grandi la differenza è che loro non è una crosta lavata come il parmigiano ma viene salata e poi viene protetto massaggiandolo con olio quindi c'è una crosta marrone sull'esterno dopo vi faccio vedere questo è proprio un quadrato anche perché mangi l'Italia è una cosa abbastanza rustica in casa delle vecchie tortellari qualcuno non fa nemmeno questo ma la chiude con le punte delle forchette perché non aveva nemmeno la rotella quindi è una ricetta semplice in senso ah che bello e cosa c'è scritto il primo premio della sfida del tortello nel 2019 19 ah proprio questo anno aprile è fresca fresca questa nostra naturalmente buona quindi andiamo a mangiare meglio è tutto argento wow gente olha il migliore tortellari regionale un acqua un po' salata salata sempre acqua salata e stesso discorso c'è chi gli piace con il bordo più che ci sia più pasta c'è chi lo vuole molto bici più corto quello è veramente personale il commento più classico che è da noi buoni ma come li fa la mia mamma non li fa nessuno cioè allora dici ma perché viene a mangiare tortellari al ristorante mangiali a casa per dire un'altra cosa no e il discorso dell'italiano c'è chi si mangia male perché mangia la pasta ma mangia in Italia non andare mangia da un'altra parte provato la cozinha che adora così come conseguen fare un recheio di batata che è così buonissimo ora A gente ainda vai ter que pesquisar pra ver onde é que fica isso. Mas é aquela peça grande que a gente viu lá na cantina. O Vinicius tá com água na boca. Ele tá falando aí. E olha que lindo, ó. Você tá vendo como a gordura tá derretendo aqui, ó. Só de ter ficado na tábua, a gordura já tá ficando transparente. Saúde. Ai, gente, que delícia isso. Sem comer. O perfume que tá isso aqui, ó. A gordurinha soltando. Meu Deus, o sabor. A gordurinha, assim, ela tá muito molinha já. Os temperos, você sente muito presente, assim. É uma coisa totalmente diferente que a gente come, assim. Não tem nada a ver com presunto de parma. Não tem nada a ver com uma pancheta. É, aqui é toda a parte da costela, né? Começa com a parte, normalmente, que é a pancheta, que é aqui. E aí, depois ela vai subindo, subindo e chega a pegar essa pedação de carne aqui, ó. Esse pedaço aqui é mais ou menos que seria o lombo, né? Olha que legal que chegou aqui. É um pudim de tomate. Ele tava explicando pra gente que ele faz com gelatina mesmo. Ele faz o pomodoro reduzir, reduzir, reduzir. O pomodoro, o tomate, reduzir, reduzir, reduzir. E depois ele faz esse pudimzinho. Aqui ele botou na forma, colocou com pesto por cima, com pinoli, que a gente adora, né? E fez o manjericão frito. Daí ele ficou com essa textura aqui crocantezinha, ó. Aqui tá o pinoli, vamos ver a textura do pudim. Olha que coisa linda, né? Isso aqui deve derreter na boca. Hum. É muito bom isso aqui, gente. Eu acho que todo amante de molho de tomate deve ficar doido com isso aqui, porque ele tem o sabor concentrado do molho de tomate, só que ele tem essa textura que dissolve na boca na hora que você coloca na boca. Tem uma cremosidade, assim. Hum, e o tempero disso aqui? É, eu acho que é alguma coisa entre um molho de tomate e um bloodmerry. Ele é bem temperado, esse pinoli dá uma textura, uma crocância, assim, no prato muito boa. E o saborzinho do pinoli também. Hum. Tá perfeito. Um pinoli de bico que eu vou lavar todos. Paulo Gerrini e la molha, Emanuela. E questa é a azienda, 2014, pinoli de 100%. E vamos provar o pinoli daqui, né? Hum, o perfume dele é... Hum, acho que alguém gostou muito, hein? Hum, perfeito. Vamos provar com a folhinha de mangelicão, viu? Hum, é muito gostoso, porque ela dá uma gordurinha, porque ela foi frita. Ela dá uma crocância também no prato. E o sabor que solta é... Estou escutando barulhinho, gente? Estou escutando barulhinho da folha do mangelicão? Olha, a gente estava dizendo como é bonito aqui, que tem essa parte verde aqui fora. E que provavelmente, os 20 anos que tem um restaurante, para mais, isso está plantado. Bom, chegou uma coisa que a gente conheceu em Piemonte, e eu sou apaixonado. Que é a carne batuta. O Danio escreveu sobre isso já, mas eu vou explicar para vocês de novo. É uma carne crua. Aqui ele cortou uns pedaços bem grandes. Ele coloca azeite de oliva, coloca sal. E tem esse queijo aqui, que é daqui mesmo. O baldino é um formato de mangelicão, produto aqui na zona do Mugello, exatamente na zona do Palajacho, na Scarperia. Nasce da uma recerca de um formato histórico no período de Médici. O baldino é um formato feito com uma estacionatura em grota, que dura milha de dias. Então, ele consegue com essa compartilha, com essa gostosa em boca, próprio tipo de formato de mangelicão estacionado. Então, eu quero provar um queijinho aqui antes de provar essa carne. Você vê que ele é bem friável. O que quer dizer friável, meu amor? Friável quer dizer que ele se destroça, assim. Você quebra ele, ele quebra, ele não fica borrachudo. Só o queijo já está bom, né? Só que tem uma diferença aqui, que eu acho que ele não é que nem o parmigiano, o regiano e o grana padrano, que é feito com leite desnatado, ou semi-desnatado, né? Porque ele tem esse um pouquinho mais de gordura. E agora vamos experimentar essa carne com esse queijo. O queijo está muito bom, gente. Ele tem esse picantezinho, que tem esses queijos envelhecidos. Aqui manda muito ingrediente. Aqui a gente vai pegar exatamente o sabor que tem a carne da vaca. É uma carne de coxa, então é uma carne um pouco mais saborosa, né? Hum, 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 eu amo isso aqui, gente. Os vegetarianos, os veganos, que me desculpem, mas eu amo isso aqui. Hum, o queijo com a carne, com azeite de oliva, com sal marinho aqui. E eu, fechou com chave de olho. Vou tentar mostrar aqui pra vocês a consistência. Olha só. É bem pedaçuda, tá vendo? Ela não é... Moída nem se fala, né? E ela, mas ele corta ela uns pedacinhos maiores do que o normal. Justamente pra sentir o gosto da carne. Você pode ter certeza que se o cara serve uma carne desse jeito pra você, é porque a carne é boa. Porque se o cara tem uma carne meia boca, ele não vai cortar com esses pedaços grandes, assim. Você consegue perceber o ingrediente aqui, muito bom. Esse queijinho tem um picantezinho, que parece que ele botou pimenta aqui em cima. Que é essa salinidade que dá o queijo envelhecido e começa a... A cristalizar, né? É, e dá essa picanteza assim na sua boca. Gente, eu tava de olho aqui nessa loucinha deles, que eu achei uma graça. E é inglesa. É inglesa? É inglesa, eu achei tão bonita. A nossa filmagem vai ficar um pouco comprometida agora por conta da luz. Mas... Eu acho que a gente vai conseguir transmitir no sabor, né amor? O que que é uma polpeta? Uma polpeta de linguiça. E tem um guacamole de abobrinha. Ele chamou de guacamole de abobrinha. Mexicans não fiquem bravos com a gente. O que será um guacamole de abobrinha? Eu não sei, eu tô bem curiosa, porque eu amo guacamole e amo abobrinha. Então, eu acho que... Juntou as duas coisas num único prato. Olha, tá bem crocante. A polpetinha, olha, tá aqui. A polpeta é meio aquilo que a gente... Olha, o cheiro que saiu é o cheiro de linguiça. Aquele cheiro de linguiça que a gente já tá acostumado, né? Agora... É aquele pão, o gratujado, né? Que é a farinha de rosca. Eu quero provar um pouco dessa guacamole pra descobrir o que que é. Ah, eles colocam limão. Interessante. É crua a zucchini? É, não, é cozida. Essa polpeta de linguiça tá muito boa. E o limãozinho que tem aqui, matou o pão. E ele torna essa linguiça aí um pouco mais leve. Então, a polpeta de linguiça fica leve. Além de ser linguiça, ela é frita. Gente, olha só. Vocês tão achando assim... Meu, mas sabem isso? Não, não é. É porque, como a gente prova muita coisa, acaba vindo porçõezinhas um pouco menores. Porque senão a gente não consegue comer tudo. Pode vir, que a porção é bem generosa. A gente viu no prato dos vizinhos aqui, né amor? É, não, tem bastante coisa. É. Hum, eu achei uma delícia isso aqui. Lá vou eu, lá vou eu, lá vou eu. Gente, eu espero realmente que vocês consigam ver. Nossa, o cheiro realmente que vem depois que você abre isso aqui. Espetacular. Aqui do meu lado tem um pé de sálvia. E por volta de toda a varanda, tem os vasinhos com plantinhas. Tá vendo esse caninho que tá passando ali? Ele tá irrigando a pequena horta que tem por volta de todo o restaurante. Tá vendo? Como é que funciona, amor? Eles ligam a torneirinha lá na cozinha e vai gotejando em tudo. E eu tô bem feliz que a gente chegou na terra do Ragu. E a Dani é apaixonada por Bolognesa, então a gente não pode chamar disso aqui, né? Senão as pessoas não ficam bravas com a gente. É igual limão siciliano, não chame limão siciliano. Mas é o ravioli que a gente já provou, recheado de batata, ó. Com esse ragu de carne. Prova. Prova, meu amor. Só o torpeio com a batata já tava muito gostoso, não é? Hum, o sabor desse molho de carne aí. Esse já é moído, não é cortado com o telo, nada. Mas esse molinho do tomate ficou cozinhado por muito tempo. Isso aqui pra mim é o comfort food. Comida de la nona aqui na Itália. Hum, é muito bom. Gente, olha que louco. Esse aqui é uma nova cara pra velha receita, digamos assim. É uma linguiça feita com miúdos do porco. Que era uma coisa um pouco que os pobres faziam. E a particularidade dela é que ela era bem carregada no finóquio, que é a nossa erva doce. Justamente pra tirar um pouco daqueles sabores fortes dos miúdos do porco. Aqui tá o tortéio, o ravioli, com aquele recheio de batata. Aqui tá o cremezinho de café. E aqui tá a linguiça. Hum, o cheiro que vem aqui. Hum, o sabor é um sabor mais forte. É uma linguiça que tem mais textura, né? Porque ela tem vários pedacinhos diferentes ali, de carnes diferentes. E de miúdos diferentes. O sabor do finóquio, você sente bem ele. Mas é muito diferente do que a gente tinha experimentado com o finóquio lá no sul. Porque aqui o finóquio, ele parece um pouco mais cozido. Não sei como explicar. É, porque não são as folhas, é a semente. É, a semente. Então o sabor é muito diferente. Hum, esse cremezinho aqui. Muito interessante mesmo. Ele tem um sabor bem forte do creme também. E você sente um amarguinho bem suave no final. Hum, é muito legal. Porque aqui é o contrário do que a gente pensaria de um tortell, de qualquer coisa. As massas recheadas que a gente tá acostumado, geralmente o sabor mais forte tá dentro do recheio. O sabor mais fraco tá fora. Verdade. E aqui não. O sabor mais suave, que é a batata. Tá dentro. Tá dentro. E o sabor mais forte tá fora. Então é uma coisa que dá um nozinho na sua cabeça. Mas é muito bom. Dá um nozinho na sua cabeça. Me agrada, hein? Que bonito isso, hein? Hum, cheiro. Isso aqui. Essa, melanzane. Eu acho que a melanzane é parmigiana, aquela que ele tava fazendo. Gente, aquilo que tinha aquele cheiro lá dentro da cozinha. Eu já gostei, tá? Já vou dizer que eu... Gente, eu tô babando em cima do prato. Tô fazendo feio aqui. Esse cheiro de molho de tomate no forno, não é uma coisa? Cara. Aí, amor. Vai que... Esperar. Tem que esperar que o Simone tem que chegar com o fim. Ah, tá. Vou fazer foto. Grazie mille, Simone. Prego, Simone. Isso aqui é brinjela frita com molho de tomate e um queijinho aqui da região. Tá o queijo. Que é o nosso bezerro, vai. É, é a vitela, né? E aqui ele joga esse sofrito por cima, que é o sofrito base aí da culinária francesa. E a gente tem visto que dá a italiana do norte também. Olha o ponto da carne aqui, ó. Tá bem suculenta. Vamos provar a carnezinha primeiro. Muito macio, muito macio mesmo. Com a vitela deve ser, né? Esse sabor do sofrito que ele joga por cima. E é uma coisa muito louca, né? Porque o sofrito que a gente faz? A gente faz o sofrito e depois faz um ensopado, pode fazer uma carne de panela, pode fazer um ragu. Mas geralmente tem molho, e aqui não. Aqui eles fizeram a carne, provavelmente selaram e depois colocaram no forno. E depois eles jogaram o sofrito por cima. Então é um jeito bem diferente de usar o sofrito. Achei muito legal. Eu adoro berinjela parmediana, né, gente? Então eu sou suspeito a falar. Esse doce do molho de tomate que tem aí, esse picantezinho que tem a berinjela, meio formágio. O queijinho por cima fechou com chave de ouro, tá? Meu, espetáculo isso aqui, gente. A gordura com o molho de tomate é uma combinação, assim, que eu acho que não tem ninguém que não gosta, né? Então quando você faz um parmediana e tem essa gordura do queijo, aqui no caso eles fritaram ainda a berinjela. Então tem a gordura da fritura da berinjela. Que mistura com esse molho de tomate, que tem aquele doce, tem aquele umami. Meu, tem os cinco sabores aqui fenomenais. Muito bom. Amor, diz aí como está sendo a sua experiência na Toscana. Olha, gente, muito bom. Na Toscana a gente comeu muito bem. As pessoas são muito queridas, muito atenciosas aqui. Os sabores são sabores que talvez a gente esteja mais acostumado. Não são sabores tão extremos quanto a gente sentiu na Sicília, que eu adorei, mas são sabores um pouco mais fortes, um pouco mais ousados. Não são sabores tão suaves quanto no Piemonte. São sabores que eu tenho certeza que agradam o paladar brasileiro. Eu acho que você conseguiu resumir muito bem, amor. Você disse? Amor, uma sobremesa desconstruída. Olha, vejam só. O que temos aqui? Merengue. Cremes de baunilha. É isso? E a Marena. E aí chega Simone. Oi, eu sou Simone da Associação Alcolista Anonymi do Mugello. Como presidente da Associação Alcolista Anonymi, eu gostaria de apresentar, fino ao final, a empresa Ruffino, então uma empresa territorial de Ponta Sieve, sempre aqui em esta região. Mas, neste caso, compra um vinho de propriedade na zona de Associação Alcolista Anonymi, então um moscato de Associação Alcolista Anonymi. Tem que ter a necessidade da sólida lavatriz da primeira. Tem que ter a necessidade de um vinho leggero, gasado, que o paladar puxando e te prepara para ser mangiado. Então, por estar terminado, porque senão pode ser também pesante. E vamos servir o nosso com a escatola. Se faz o brindis final, porque depois eu não porto mais bem. Bem. Bem, eu adoro. Obrigado. Olha, o chato é aquela botelha aqui. Somos felizes. Gente, eu acho que ele se equivocou. E aí, é bom? É bom. Ai, gente. Eu nunca fui de vinho doce. Mas os meus doces aqui da Itália não são aquele doce exagerado. É uma coisa equilibrada, uma coisa suave, uma coisa agradável. É como comer uma sobremesa bem feita. É verdade, não é melado, né? Agora eu vou gravar a Dani aqui. Cara, me grava. Sobremesa com ela. Isso aqui, gente. É uma sobremesa e eles estão fazendo muito isso. Com uma sobremesa desconstruída. Você comer de colher, assim. Bem cremosa. Vou puxar aqui para não fazer caca. Hum, hum. Ah, mas que coisa boa, Tia. Gente, muito bom isso aqui. E aí? A estrela da sobremesa é a cereja. Não é aquela cereja em calda que a gente come no Brasil. Ela está mergulhada na calda, mas é de cereja fresca. E é a marina, né, que é uma cereja um pouco mais ácida, uma cereja tão doce. Posso dizer, me arrependi de ter pedido uma sobremesa só. É, não vai comer mais porque você falou que você ia pegar só uma colher e já pegou três. E aí, amor, o que você achou? Quando o chefe recebeu a gente com aquela camiseta da ICDC, eu já sabia que tudo ia dar certo. E é muito legal encontrar essas pessoas pelo caminho, que elas realmente entendem no território, elas realmente sabem quais são as azeitonas que fazem o azeite de oliva, quais são os vins que são produzidos no território, quais são os produtores que têm pelo nome, às vezes, muitas vezes pelo nome, eles sabem. Essa ligação com o território é uma coisa muito importante na cozinha, porque você começa a entender o que você está cozinhando, e não é simplesmente pegar um tomate da prateleira do supermercado, escolher o tomate mais barato que você encontra no mercado e colocar no molho de tomate. É você saber qual é o tomate que vai te dar um molho um pouco mais doce, qual é o tomate que vai te dar um molho um pouco mais ácido, qual é o tomate que vai trazer fresqueza para uma salada. E isso eu estou falando só de tomate, né? Se você prestar atenção nos vídeos que a gente fez aqui pela Itália, quando você fala em tomate, não é só tomate. A gente presenciou preparações com mais de 30 tomates diferentes. Seguramente, talvez até mais. E essa ligação com o território, que é o que a Laxatala faz muito no Brasil, que é o que o Felipe Chedler, que a gente viu lá em Manaus, trabalha também, que é o que o Saulo trabalha também lá na casa do Saulo em Santarém. E a gente já via isso lá no Brasil antes de sair de casa. Depois a gente passou por vários lugares, a gente viu esse ligame com o território. E eu acho que isso é a coisa mais importante que tem, assim, para trabalhar a cozinha muito bem. Então, se você assiste a gente, você é um cara que gosta de cozinha ou quer trabalhar em cozinha profissionalmente, eu acho que é muito importante entender o que a sua região produz, por que ela produz, como ela produz e para que aquilo serve. Isso é muito importante, a gente tem visto isso em toda viagem. Esses dois anos de viagem, a gente tem visto isso em cada canto. Se gostou, compartilha com os amigos aí, dá aquele like, se inscreve no canal se você não se inscreveu ainda e a gente se vê no próximo vídeo da Itália. Um abração, pessoal.